Fala aí, galera! Estou de volta a gravar um vídeo bem rápido falando do StarCraft Collectors Edition. Ah, moleque! A dança do moleque. Então, olha só. Vamos lá. Vamos ser rápido, porque isso aqui não vai dar muito tempo, não. Só tenho 10 minutos, então vamos lá. Olha só como é que a caixa abre. Que bacana, cara. Isso aqui é sensacional, esses dentinhos aqui. Bom, vamos lá. Primeiramente, é que a caixa de Collectors Edition já está vindo com uma coisa nova, né? É isso aqui. Isso não vinha nos outros Collectors Edition, que é dizendo o conteúdo da caixa. Imagina o cara na loja, chega lá e quer o Collectors Edition do StarCraft. Você pode me dizer o que vem dentro? I don't know, sir. Bom, enfim. Vamos ver o que vem dentro, né? Primeiramente. DVD, Behind the Scenes. Ah, moleque! Olha, fica... Legal, né? O que é mais? Temos aqui o... Desse lado de cá. Opa! Game DVD. Ah, Ciro Botini. Shoptime. Que ridículo. E... Vamos lá aqui. Compre, 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 compre. Eu até desbarrei aqui no meu copo. Ah, Guest Passes. Sim. De StarCraft 2 e... Aqui. E 2 de... Do vício. World of Warcraft. O que nós temos aqui? Hum... Isso aqui é a parada. Isso aqui é um Dog Tag. Para aqueles que não sabem, quem viu o Humble vai saber o que é. Ou sei lá, qualquer filme de guerra. Carada... Carada... Caixinha aberta. Tirei. Dog Tag. Isso aqui. É o que... Basicamente define o... O nome do soldado. Tipo sanguíneo. Quanto que ele nasceu. Etc. E tal. Enfim. Identifica o cara. Caso ele fique ferido em guerra ou morra. Tá aqui. Isso aqui, quando você pluga no seu computador, é um... USB Drive. USB Drive. E... Você pode carregar. Tá duradinho. Quando você liga, ele acende aqui. Isso aqui. Isso aqui acende. Tá escrito Jim Raynor. Tipo de sanguíneo dele. Tudo mais. Aqui temos uma revista número 0 do Starcraft. Quadrinho. Conta a história dos Warpigs. Quem estiver jogando o jogo vai saber. Quem são os Warpigs. É a unidade de mercenário que tem dentro do jogo. Aqui está a imagem da parte de trás. É uma mulher vestida de marine. Olha que legal. E... Vamos lá. Aqui. Opa. Soundtrack. Né? Original soundtrack. A parte de trás. E como vocês podem ver, está rachado. Sim. E além do mais, está quebrado aqui na frente também. Triste. O cara que me vendeu, fez o favor de, na caixa, a caixa que veio, esta caixa, ele não colocou isopor. E isso deve ter vindo balançando. Quebrou. Além de que, como ele abriu para poder pegar o serial key para mim, antes. Então, enfim. As coisas não estavam colocadas do jeito que deveriam estar. Deve ter balançado, deve ter quebrado. Mas eu compro outra caixa e resolvo. Vamos lá. Cá está. O artbook. Essa é a frente. E isso é o verso. Não do livro. Do Dust Jackets. Olha só a coisa rara de hoje em dia. Sobrecapa, cara. Olha isso. Uma sobrecapa. Aqui, olha. Que legal. O livro mesmo. A capa é lisa. Olha só. É só o símbolo dos Terrans. Bacana. Atrás é aquele mesmo desenho. Aí. E, bom. Vamos ver aqui o que nós temos aqui. Algumas imagens. Essas imagens, vocês podem encontrar no próprio... Deixa eu descer aqui. Vamos lá. Vamos lá. E aí, pronto. Você pode encontrar no site do Sons of the Storm. Tem algumas imagens lá. Porque eles são... Basicamente é o site do Samwise Deidier. É o art director da Blizzard. Ele fazia os desenhos para o Warcraft. Fez para o Starcraft também. E, evidentemente, nesse livro você vai encontrar mais imagens dos Terrans. Do que dos Protoss. Mas tem algumas coisas aqui. Olha só que legal. Por que, evidentemente? Por que, salsa, você disse? Evidentemente. Porquá? Porque... Esse jogo, Starcraft 2, se chama Wings of Liberty, porque só tem a campanha dos Terrans. Deixa eu colocar aqui de volta. E o próximo da expansão que vai sair é o Heart of the Swarm, que é basicamente a história dos Ergs. A continuação da história. São três partes. É uma trilogia. E, na continuação, você joga com os Ergs. E vai terminar a trilogia com o Legacy of the Void, que é os Protoss. Ah, mas não dá para jogar com eles. Dá. Dá para jogar com eles. No multiplayer. Até mesmo durante a campanha tem uns momentos que você precisa controlar umas unidades Protoss. Não vou dar spoiler aqui, mas, enfim. É bacana pra caramba. Joguem. É legal. Comprem o jogo. É bacana. Compre. 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 Ciro Bottini de novo atacando. E, então, tipo, tá aí. É o box do StarCraft Collector's Edition Wings of Liberty. Muito bom o jogo. O conteúdo também é irado. Já vi o Behind the Sims um pouquinho. É legal que no Behind the Sims vem dizendo assim, spoiler, se você não terminou a campanha, tem coisas aqui que você vai ver antes da hora. Então, cabe a campanha primeiro. Mas, aí, eu só vi o videozinho da história do StarCraft, que é muito legal também. E, é isso aí. Próximo video que eu vou colocar é um falando de outra coisinha que chegou. Muito bacana também. Esse, sim, vai ter um spoiler. Pra quem frequenta o Bom É Jogar RPG, isso vai ter spoiler, sim. Mas, nada grandioso, não. E, vai ter um recadinho também pra quem vai pro dia D RPG, que vai acontecer dia 11 e 12 de setembro. Então, a gente se vê no próximo video.